Bom dia! Vem comigo que hoje eu vou mostrar pra vocês a minha pastelaria, o cantinho da saudade. Se liga aí. Quando a gente olha pela parte de fora, a gente tem ali a placa e a gente tem a nossa esplanada. São três mesas do lado esquerdo e mais três mesas do lado direito. Essa é a visão que nós temos aqui. Nós estamos mesmo ao coração de Jogueiros, quando você desce do Politécnico de Viseu, olha só, que bacana. Bora entrar, pra vocês conhecerem. Então, aqui as mesinhas na parte exterior, que a gente tem, pra quem gosta de tomar sol, é uma ótima opção. Olha aqui também, ó. Daqui, a gente tem um ótimo ponto de sol, pra poder tomar um café, pra poder ficar tranquilo. Aí a gente tem os nossos vasos decorativos aqui logo na entrada. Temos esse e temos esse. E aí todas as mesas, elas têm um detalhezinho de uma planta. E tem um reclame, que é o produto que a gente vende. Nesse caso aqui, nós temos bolo de cenoura. Nesse aqui, nós temos tortas de paçoca. Então, todos eles têm sempre um reclamezinho. Aqui a gente tem os nossos cinzeiros na parte exterior, pra quem gosta de fumar. E vamos lá dentro, pra vocês conhecerem. Logo que a gente entra, a gente tem aqui um balcão central, pra quem quer tomar um lanche mais rápido. Então, se quiser sentar ali no balcão. E cada mesa, basicamente, ela é dividida por um estado brasileiro. Então, ali nós temos o estado de Brasília. Aqui nós temos o estado de Salvador, no Iumbã. Aí aqui a gente começa a olhar pra parte de dentro do cantinho da saudade. Temos esse balcão, bem grande. E temos as mesas, divididas pelos estados. Aqui é o meu estado. Estado de São Paulo. Ele representa muito lá, o que é São Paulo. E o reclame aqui, do Brigadeiro, que é a nossa publicidade. Aqui nós temos a mesa Rio de Janeiro. E aqui a gente tem a divulgação do Boloninho. E por fim, nós temos a mesa Gramado. Nós temos a divulgação do café. Quando nós chegamos aqui ao final do salão, que a gente olha lá pro cantinho da saudade, a gente tem ali o nosso caixa e temos o nosso jardim vertical. A gente realmente investiu bastante aqui na coisa verde. O cantinho da saudade sempre foi muito bonito. E a gente só colocou alguns detalhes pra enriquecer ainda mais a beleza desse lugar. Então, aqui a gente tem o nosso caixa, o nosso longotipo. Aí aqui tem alguns docinhos brasileiros, que a galera gosta muito. Que é a paçoca. E a gente tem ali um doce de leite. Aqui a gente tem... Faça o seu pedido no caixa, que é um pastel, que é aquilo que a gente mais vende. A nossa geladeira de bebidas. Temos ali cerveja, temos água, temos refrigerante. A nossa montra, que tá ficando quase pronta, já que já tá liberando. E o nosso jardim vertical. E temos os detalhes da nossa caneca aqui. Cada caneca tem uma frase diferente, que é inspirada em café. Tá vendo? Olha essa que legal. Olha o detalhe da alça em coração. Quando a gente chega aqui, nós temos a nossa máquina de café. E lá dentro, temos a nossa cozinha. Além disso, o que a gente tem aqui no cantinho, que é muito legal? Cada bandeja nossa, ela é de uma personalidade do Brasil. Seja um cantor, um apresentador. Nesse caso aqui, nós temos o Celso Portioli. Olha lá. Cada vez que você subir um degrau no sucesso, suba dois na humildade. Aí temos aqui também, uma bandeja do Mano Brau. E além disso, temos mais uma aqui, do Zeca Pagodinho. Temos mais uma aqui, do Silvio Santos. E depois, temos mais uma, do Ayrton Senna. Então, olhando daqui, é isso que a gente vê. Na pastelaria, cantinho da saudade. E a nossa parte de fora, tá toda arrumada e pronta pra atender os nossos clientes. Então é isso. Eu, Rodolfo, do canal Viseu Portugal, quero te convidar pra passar aqui na minha pastelaria, pra poder tomar um café, conta a sua história. A gente continua ajudando o máximo que a gente pode. Porém, agora a gente tem um lugar fixo pra que a gente possa bater um papo, tomar um café. E a galera gosta muito do Cantinho da Saudade. Ele já é uma referência. E agora a gente segue trabalhando. Eu, a minha esposa, as crianças, vez ou outra estão aqui também. E vamos que vamos, tá bom? Graças a Deus, depois de sete anos, a gente consegue realizar o sonho de empreender aqui em Portugal. E agora é pedir pra que Deus nos dê saúde e força de vontade pra gente trabalhar cada vez mais, tá bom? Lembrar você do compromisso de ir. Se inscreva no canal Viseu Portugal. O canal que fala a verdade sobre o processo de migração. Depois de tantas coisas que aconteceram na nossa vida, da gente ter sido abandonado, de eu ter sofrido um acidente de trabalho, de eu ter sido mandado embora, de tantos acontecimentos, Deus nos abençoou e a gente conseguiu comprar a nossa pastelaria. E agora a gente tá aqui, trabalhando cada vez mais. Grande abraço, tamo junto. Até o próximo vídeo. E siga o Cantinho da Saudade no Instagram pra que você possa acompanhar tudo que acontece. Grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.